Esse é mais um tutorial breve de Photoshop, onde eu vou falar de ajustes de imagens. O ajuste de imagens é uma maneira de você corrigir a cor, a luminosidade e tratar de alguma maneira a qualidade das fotografias que vocês tiram das maquetes e dos desenhos. Pode ser uma ferramenta muito, muito útil para melhorar a qualidade das apresentações que vocês trazem aqui para o ensino remoto. Eu vou usar uma foto de maquete como exemplo de um aluno de CFA2 de 2020-1. Uma foto que está bem construída, ela tem boa perspectiva, bom ângulo, mas a qualidade lumínica não está boa, faltou luz aqui. A qualidade do JPEG que eu tenho também não é muito boa, mas não importa. Vamos lá. Se eu subir aqui no menu imagem, eu vou encontrar no primeiro submenu uma informação sobre os modos da imagem. Aqui a gente vê que é RGB, significa que é uma imagem colorida. Existem outros modos de imagem colorida, mas as fotos de vocês via de regra vão ser RGB. E também tem a possibilidade de transformá-la em tons de cinza. Mas se a gente quiser deixá-la preto e branco, não é aqui que a gente vai. Tem outra maneira de fazer isso. Então é no menu seguinte, onde eu tenho a opção de ajustes. Existem muitos tipos de ajustes. De cor, de torná-la preto e branco, torná-la em tons de cinza. Eu vou mostrar apenas alguns. Se vocês tiverem interesse, podem brincar aqui e procurar mais informações. Então vou começar aqui primeiro pelo ajuste de brilho e contraste. Onde a gente tem a possibilidade de aumentar o brilho, ou seja, pegar todos os tons claros e aumentar o valor deles. Então o que era meio cinza virou branco. E o contraste é outro ajuste possível, onde eu acentuo a diferença entre o que é claro e o que é escuro. Então o preto fica bem preto, o branco fica bem branco. Então eu tenho que ir brincando um pouco aqui, fuçando, ajustando, até achar a qualidade de imagem que me interessa. Bom, fazer ajuste dessa maneira, indo direto aqui no ajuste de imagem, tem uma implicação. Isso vai mexer na minha fotografia original. A informação inicial que eu trago no arquivo JPEG que eu estou trabalhando. Então eu vou mostrar para vocês outra maneira de fazer o ajuste, que é através de uma camada de ajuste. Eu tenho que ver aqui em Window e Camada, ou talvez o menu de vocês já, o espaço de trabalho já contém aqui a possibilidade de abrir o tab das camadas ou layers. Então eu vejo aqui a informação original, está nessa camada que é um pano de fundo, background, e eu vou aplicar uma camada de ajuste sobre ela. Então eu venho aqui nesses ícones aqui embaixo, esse que é um círculo cruzado, eu vou usar uma outra camada de ajuste. Agora eu vou mostrar para vocês o Levels, que faz basicamente a mesma coisa, só que com, acho que mais controle, eu prefiro esse. Aliás, eu prefiro o outro, vou mostrar em seguida. Então aqui você tem a distribuição dos valores de preto e branco, de todos os pixels dentro da imagem. O mais claro de todos que a gente tem aqui, são valores de cinza médio, que é o que está aqui embaixo. Então esse gráfico mostra a imagem atual, e agora eu vou redistribuir o que eu quero para a nova imagem. Eu vou fazer com que o mais claro de todos corresponda ao branco. Então, assim, não precisa entender exatamente esse gráfico. Novamente, fuçando aqui, vocês podem tentar entender os ajustes. É basicamente a mesma coisa que faz o brilho e o contraste, é apresentado de outra maneira. Então, vamos lá, fiz o ajuste, gostei, dei o OK, certo? E aí o resultado é uma camada de ajuste, que eu posso desligar quando eu quiser. Então eu posso testar coisas através de camadas de ajuste, e só no final salvar ou definir como vai ficar a minha imagem. Eu vou mostrar outro ajuste que eu gosto bastante, que é curvas, eu vou fazer uma camada com ajuste de curvas. E aqui também, novamente, distribuição de valores de preto e branco na imagem. Mas o controle que eu tenho, ele é através dessa curva. Eu acho que é bem empírico também, você vai fuçando, vai brincando, e vai achando os resultados. Fica a critério de vocês qual usar. Esses três que eu mostrei lidam com a questão do contraste e brilho, que muitas vezes é um problema. Porque a gente tem pouca luz, e quer aumentar, quer tornar mais acentuadas as sombras. Então é uma boa maneira de tornar a imagem mais viva, com mais diferença entre o claro e o escuro. Bom, fiz aqui, o curvas está aqui, o ajuste de levels está aqui, tanto faz. Qual é o que vocês querem usar. E aqui um exemplo do que a gente pode fazer com o ajuste de curvas em um desenho capturado através de fotografia que tem pouco contraste. A gente aplica a camada de ajuste e vai mexendo aqui na curva, aumentando o contraste, transformando cinzas claros e brancos em branco, e acentuando a intensidade dos pretos e cinzas escuros. Claro que tem alguns limites, se a luz estiver muito mais clara num lado da imagem do que no outro, não é simples de fazer, mas já é um bom recurso para melhorar a qualidade dos desenhos. Eu vou mostrar mais informações sobre isso, como fazer melhoria de desenho em outro tutorial. Bom, eu vou mostrar um outro ajuste, que pode ser legal, que é o ajuste de matiz saturação, em inglês é Hue Saturation. Então, se você aplica aqui um ajuste de matiz e saturação, você pode, os valores que você tem para mexer, são valores importantes a respeito da noção de cor, é uma maneira legal também de a gente aprender sobre teoria da cor aqui. Então, o primeiro, lá de baixo, é um valor de claridade, também pode ser chamado de tom, eu acho em inglês, em português, em que eu simplesmente aumento ou diminuo o valor de branco em cada pixel. Então, se eu diminuir aqui, todos os pixels vão ficar uniformemente mais escuros, a ponto de eu chegar no preto. Tudo preto. E se eu aumentar para o outro lado, todos os pixels vão ficar mais brancos, mais desbotados. Então, se eu aumento a tonalidade de uma imagem de maneira uniforme, assim, sem acentuar contraste, todo mundo vai ficando mais lavado. Outro ajuste importante é a ideia da saturação. Saturação é a quantidade de cor que eu tenho. Se eu aumento a saturação, a imagem vai ficando mais colorida, mais viva. Então, por exemplo, esses cinzas aqui atrás, que são cinzas meio esverdeados, e aqui um cinza meio rosa, se eu começar a aumentar a quantidade de saturação aqui, eu vou vendo eles de cinza passarem para um valor colorido. E aí, olha aqui, no limite, é isso que acontece. Você estoura a saturação da imagem. Bom, no sentido oposto, é como eu transformo a imagem em preto e branco. Eu tiro todas as informações sobre cor em cada pixel, todos eles ficam com valores de 0% a 100% entre o branco e o preto. Então, essa é a maneira de transformar a imagem em preto e branco. E claro que eu posso brincar, botar ela só um pouquinho colorida e tal. Bom, outro ajuste importante é o ajuste de matiz. A matiz significa a cor, qual cor que está atuando ali. Então, o azul é uma matiz, o vermelho é matiz, outra matiz, o violeta é outra matiz. Então, é basicamente onde a gente está no círculo cromático. E se eu começar a mexer nesse ajuste, o que ele vai fazer com as cores? Ele vai fazê-las andarem no círculo cromático. De verde para azul, para violeta, e assim vai. Mas cada cor anda adiante no círculo cromático. Então, eu mantenho o contraste de todas as diferenças entre as cores. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo em uma fotografia com mais cores, só para vocês poderem entender. Então, eu vou lá fazer uma camada de ajuste, matiz e saturação, e vou começar a andar à direita, o azul vai começar a ficar roxo, o meu vermelho vai começar a ficar verde, o verde vai começar a ficar azul, e assim vai. O que eu posso fazer que pode ser interessante aqui em uma imagem? Eu posso transformar essa escolha de matiz em uma coisa uniforme para a imagem toda. Eu tenho o efeito aqui do colorize, colorizar. Então, nesse caso, é como se eu transformasse ela em preto e branco e tingisse de uma cor só. Então, a cor que está atuando aqui é esse verde água, aqui no meio, e eu começo a girar. Agora vai mais para o azul, mais para o violeta. Então, eu posso escolher uma cor geral para a imagem. Então, eu posso fazer isso para diversas imagens no trabalho e conseguir dar um certo clima geral para o trabalho. E conforme eu aumentar a saturação aqui, eu vou ter mais valor de cor lá entrando. Então, enfim, é um efeito possível. Existem muitas outras brincadeiras que dá para fazer dentro dessa ideia de camadas de ajuste. Bom, uma informação importante. No momento que a gente abre uma imagem JPEG e começa a aplicar camadas sobre ela, essa imagem já não consegue ser mais salva como JPEG. Então, se eu vier aqui e der um save, ele vai me sugerir salvar como formato Photoshop, ou seja, .psd. Eu vou fazer isso. E olha aqui, ele diz que ele está salvando com layers, com camadas. Então, eu dei um save, ok. E quando eu vier aqui nos meus arquivos, eu vou ver que um arquivo de JPEG que era de 620K virou de 10 MB. Então, é um arquivo com muito mais informação que eu vou poder usar ele quando estiver trabalhando, com as diversas camadas. Mas, ao final, se eu quiser subir para a minha apresentação, para a minha prancha, é melhor eu salvar como JPEG. Ele vai ser um... Eu vou subir um arquivo muito mais leve. Então, atenção para isso. O Photoshop faz um arquivo grande, ele é editável, e eu sugiro sempre salvar como, para poder levar para as apresentações. Ok. Então, espero que tenha sido útil. E, assim, aguardem um novo tutorial, onde eu vou falar sobre recortar fundo, aplicar esses ajustes a uma parte só da imagem, e a gente vai usar a ferramenta de seleção para operar um pouco sobre a imagem e modificar ainda mais ela. Bom, boa sorte e até breve. Bom, boa sorte e até breve.